Olá, gostaria de dar meu depoimento sobre os efeitos da aromaterapia e os óleos essenciais, o que trouxeram de benefício para mim. Posso dizer que com toda certeza funciona e traz um benefício muito grande e para mim, principalmente onde eu fui trabalhar questões emocionais, trataram de medo, de insegurança, resgataram em mim realmente o que eu precisava tratar naquele momento. Então, em relação a essa certeza de que funciona, realmente faz todo sentido. Eu tinha uma certa repulsa com alguns cheiros, então eu tive que entender o porquê. Então, isso foi trabalhado comigo e eu entendi, eu consegui superar e realmente hoje eu vejo o benefício que a aromaterapia traz para a gente, porque a repulsa de determinados cheiros. Então, eu consegui entender e consegui trabalhar exatamente esses pontos específicos em mim. Então, super recomendo, acho que vale muito a pena explorar, ainda mais, da aromaterapia, dos óleos essenciais, que trouxeram benefícios gigantes para mim.